Filha querida, antes de você chegar na minha vida, eu não sabia muito bem o que esperar. Eu ouvi tanta coisa, tanto conselho, tanto pitaco, só que na prática, muitas vezes eu me senti bem perdida. Porque no fundo, cada filho é único, cada filho vem pra ensinar tanto pra gente. Cada filho vem pra revelar o nosso melhor, só que revela também algumas feridas. E a maternidade me veio como uma roda gigante. Cheia de altos e baixos, alegrias e conflitos, certezas e inseguranças. E não adianta a gente querer prever o dia de amanhã, não adianta a gente achar que a gente tá no controle de tudo. Mas você, filha, me ensina a tá mais aberta pro que deve é. Encarando de frente os meus medos e assumindo que de uma forma ou de outra, a gente sempre vai fazer acontecer. E por mais que a gente mãe duvide disso, a gente sempre faz acontecer. Porque tudo isso é arte de se doar, de descobrir uma força que a gente nem conhecia e de superar e superar e superar. E no fim das contas, minha filha, o seu sorriso me cura, o seu olhar me acolhe e o seu abraço é o meu porto seguro. E a gente aprende a viver um dia de cada vez e eu tô aqui aprendendo a me acolher mais. Deixando pra trás essa culpa que dói tanto e que vem tão desavisada. E eu deixo pra trás o meu auto-julgamento. Eu tô aprendendo ainda. Mas eu tô no caminho. Porque você, minha filha, você é uma mestra pra mim. E você me ensina a ser o melhor de mim. Me ensina a amar de um jeito novo e às vezes muito louco. Me ensina que depois da tempestade vem a calmaria. E que tudo começa e recomeça. E desculpa qualquer coisa, minha filha. Desculpa por tanta coisa, na verdade. Mas eu sou aqui apenas uma mãe. Aprendendo. E eu sei no meu coração que eu sempre serei aprendiz dessa escola da vida chamada maternidade.